A Organização Meteorológica Mundial, vinculada à ONU, divulgou um comunicado nesta quarta-feira que aponta o ano passado como um dos mais quentes da história. De acordo com o texto, todos estes anos ocorreram a partir de 2015 e os três primeiros lugares da classificação correspondem a 2016, 2019 e 2020. O aumento nas temperaturas em 2021 ocorreu apesar do Laninha. O fenômeno climático provoca uma queda na temperatura da água no centro e leste do Oceano Pacífico, que tem um impacto meteorológico em todo o planeta. O Laninha costuma acontecer uma vez a cada dois a sete anos, mas ocorreu duas vezes desde 2020 e tem um impacto contrário ao do El Ninho, que causa um aquecimento global. Os registros mostram que o aquecimento global, fruto do efeito estufa, é agora muito maior do que a variabilidade interanual das temperaturas médias mundiais causada pelos condicionantes climáticos de origem natural. A organização destaca ainda que, pelo sétimo ano consecutivo, a temperatura mundial superou os níveis pré-industriais em mais de 1 grau Celsius. Além de registrar recorde de temperatura, 2021 também foi marcado por fenômenos meteorológicos extremos ligados à mudança climática. Entre eles, a temperatura recorde de quase 50 graus registrada no Canadá comparava aos valores observados no deserto saariano da Argélia. A Organização Meteorológica Mundial divulgou suas conclusões ao consolidar os dados dos seis grandes bancos de dados internacionais, incluindo o Monitor Climático Copérnico da União Europeia.